Fala players! Trazendo hoje novamente Ion, o panda do zero, estou no level 9. Deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias. E vamos jogar. Vai rolar alguma coisa aqui? Ah tá, eu fui teleportado aqui para dentro né. Acho que está com um volume meio baixo esse game aqui, vamos ver aqui. Melhorou um pouco, vamos falar com esse Belpartan aqui. Que isso? Temos asas. Estão rolando umas batalhas aqui. Parece que tem um planeta ali, sei lá que é aquilo, tem um planeta lá longe, ali tem outro negócio. Ali tem outro, ali tem outro planeta. Vários negócio vermelho aí. Por onde a gente está indo? Grunt, está rolando umas batalhas aqui embaixo. Estamos descendo e... Vai chegar não? Deve ser aqui, tem uma escada. Só que o que eu tenho que fazer aqui velho? Derrote quatro Draconute Assalters. Eita, apareceu uma naga. O bicho caiu. Caiu nada, está viva ainda. Olha a espada. Ela não é nem espadachinha, mas olha a espada. Defendeu, mas não adiantou muito. Caramba, ficou arrebentada. Aí aparece um cara do nada. Cai-se-s. Vamo tornar um Gunslinger ou Aethertech. Gunslinger. Beleza. Vamo falar com esse cara aqui. É o cara que estava lá. Olha, o guerreiro também parece ser da hora. Eu nem sabia que tinha guerreiro, tinha visto tal um negócio com um escudo lá. Vou me mandar para algum lugar. Sanctum Gate. Polipus, Teleporter. Onde eu estou? Estou no meio do nada. Parece que tem outros jogadores ali voando. Será que eu tenho que falar com essa mulher aqui? Fale com Lea. Tutorial. Tem que fazer alguma coisa ali. Aperte o Start Tutorial. O que eu tenho que fazer? Clica aqui. Clica em Profile. Tab, Titus, Titus. Vou ganhar mais 32 de vida por título que eu vou colocar. Bane of Hammerum. Tá. E agora? Fale com o Lea. Onde que está essa Lea? Parece que é para trás. Onde que eu estou? Não, é para frente. Para lá. Vamos falar. Vamos falar com a Lea então. Está alimentando os pombo aqui. Isso aí não é pombo não. Eu tenho um pet? Fale com o Lea. Então é outra pessoa. Onde é a Lea? Onde é a Lea? Onde é a Lea? Onde é a Lea? É isso aí. Acho que ela vai me instalar um negócio de pet. Vamos ver isso. Para lá. Dá para pular isso aqui? Acho que não vai dar não. Tem aqui ali em cima né. Tá ali. O que eu tenho que fazer aqui velho? Falar com o Unus. Um cara aqui do lado. Um cara aqui. Um cara aqui. Que pare com o Emys. Agora tenho que... Ué. Eu não ganhei pet não? Eu tenho um ovo de... Sei lá se é coelho. Visite a Patchminder para chocar o ovo. Essa mulher aqui. Tem o ovo aqui. Name. Tem cor? Não tem cor. Vou pôr uma decoração nele. Não vou pôr não. Então agora eu tenho um pet. Tem que alimentar esse bicho, será? Check Mood. Dá para brincar com o pet. Dá para dar presente também. Bom, vamos lá. Agora nós temos um pet esquisitinho. Tá. Agora a gente tem que falar com... Com... Juclés. Juclés. Aqui para baixo. Depois a gente tem que subir ali. Agora aqui para a esquerda. Tem que falar com essa pessoa aqui, acho que hoje não está rolando muita ação não. Hoje é mais conversa. Acho que todo jogo tem essa parte sim, que você chega na cidade. Tem que ficar conversando para depois ir para outra área. Vou dar um ESC aqui para dar uma adiantada. Isso aí é conversinha. Tá, agora eu tenho que ir para a direita. Bom, pelo menos hoje eu ganhei meu pet. Espero que eu não tenha que ficar alimentando ele de verdade, mano. Esse negócio é chato para caramba. Eu também não sei o que ele me faz de... De bom. Interessante, não está falando nada que ele me faz. Tá, vamos continuar aqui. Deve ter uma patch list aqui, ó. Cara, não fala nada. Ele não tem especialidades e nem features. Talvez ele venha até aí, mais para frente. Mais para o futuro. Vamos aqui. Para baixo, parece que tem que teleportar para algum lugar. Não sei se é exatamente isso. Teleportar para o Cloyster. Fale com... Ehermitia. Spir it out. Tem que falar com ela de novo. Deve ser tipo de rainha, do jeito que está falando. Light Empyrean Shelter. Um abrigo. Ok. Voltamos aqui para essa cidade, né. Falar com o Polidius. Tá. Tem que ir para o Polidius. Tem que ir para o Polidius. Tem que ir para o Polidius. Vamos lá, para o Polidius. Vamos lá, para o Polidius. Meio caro esse Teleport. Considerando que eu tenho. Não funcionar com o Polidius. New Hallon Gate. Vamos subindo. Royal Reunited. Como você se sente agora? Eu me sinto bem Começar o tutorial, mais uma quest de tutorial pra gente É que tem duas facções, acho que as facções se misturam na mesma cidade O que eu tenho que fazer aqui? Skills Custom Chains Eu não sei o que tem que fazer aqui Aí você me ferra em jogo Como você se sente agora? Como você se sente agora? Como você se sente agora? Que louco Vai do level 10 ao level 75 Eu acho Então tem que falar aqui com quem? Coloca um Sorn Soften Beleza, então é isso players Esse foi mais um episódio de Iron Esse foi mais Falação e ganhei um patch esquisitinho Então é isso Valeu, falou e até mais Tchau